Deixa eu te perguntar, vocês estão falando várias vezes, terceira temporada, ela tem um fim? Programado? Não. Programado não. É, porque vocês estão falando, parece que vai dar uma quarta. É porque foi nomeado na nossa entrada, uma nova temporada. Dá a impressão que vai ter a quarta e vocês não vão estar... Talvez tivesse um pensamento com relação a isso, mas o próprio... Eu entendo como um ciclo, né? Não tô... Eu quero aproveitar esse momento pra dizer que a gente tá saindo... Não é isso. Mas eu entendo como um ciclo, eu sei, eu sei, de fato. Nenhuma banda é pra sempre. Eu aprendi isso com um amigo muito querido, José Ramos. Nós tínhamos uma banda na igreja há um tempo e ele falava assim, cara, eu vou sair. Eu ficava, não, não faz isso, não iria. Não, não tô falando de hoje, tô falando que eu vou sair. Um dia. Eu vou sair, uma hora vai chegar meu tempo, eu vou sair. Então eu entendo que esse ciclo, uma hora vai findar. Aproveitar até pra anunciar um novo ciclo, né? Lançamos agora. Ó, vamos fazer o seguinte. Antes da gente... Eu tenho uma pergunta que eu acho que vai caber certinho. Antes da gente falar do trabalho novo, então. Ninguém explica a Deus. Eu ouvi essa informação, vocês me confirmam se tá certo. Que é a música cristã mais ouvida do mundo. É isso? Do YouTube no mundo. É, no mundo. É, Rio, som, é... Pô, qualquer um lá aqui. Ninguém explica a Deus. Mais 700 milhões de visualizações. Quase 800 já, né? Não é apenas sobre a gravação do Preto no Branco. Você tem que considerar muita coisa sobre essa música. O Brasil, o gospel. Exatamente. Inclusive, eu sou DJ e no meu set eu toco... Não pode faltar. A primeira música que eu toco é ela. A segunda é o remix do Quento. Sim. Ninguém explica a Deus. É a segunda que eu toco. Porque se tem alguém no lugar que não é cristão, essa música ele vai conhecer. Comunica. Então, eu trago, cara, é a minha segunda música do set porque todo mundo conhece. Sim. Mas qual que é a minha pergunta? É, qual que é... Isso não assusta? Na hora de escrever, ou na hora de produzir, ou na hora de cara, eu tenho... Ninguém explica a Deus, é da minha banda. Eu preciso fazer outra, ou alguma coisa desse tipo. A gente foi presenteado com o Tá Chorando Por Que Que Comunica Tão Quanto. Foi, exatamente. Tá Chorando Por Que. É que os Menotes gravaram. Os Menotes gravaram? E tanta gente gravou. Os Menotes gravaram, o Palo Neto gravou, o Tom Carfe gravou, a Amanda Vanessa gravou. Todo mundo gravou. Tá Chorando Por Que, lançou em... 2020. 2020. Foi a música de 2021? De 2021. E a música que não perdeu força. Mesmo? Com o stream e tal, a gente percebe que as músicas, depois de um tempo, ela perde a força. Além de ela ser intimista, ela tem um pezinho, um jeitinho pentecostal, sabe? Exatamente. Ela é intimista, mas pega no pentecostal. Ela carrega essa pluralidade do preto no branco. Cara, essa música... Minha mãe quase morreu na pandemia, né? E tava na pendenga ali. Foi uma das músicas... Acho que a música que mais me motivou a ter fé foi Famous For. O Taryn Wells. Vocês conhecem? Taryn Wells. Qual que é a do Famous For? Do what you are famous for. Do what you are famous for. Essa foi a que mais me moveu em fé. A que eu mais clamei foi estar chorando por quê? Inclusive, mandamos pra minha mãe pra ouvir na UTI, que hoje a galera faz chamada de vídeo, né? Pra ela ouvir e fortalecer a fé lá. E Jesus fez o milagre, enfim. Fez o milagre mesmo. Com a quantidade de testemunhos através dessa canção. Muito, muito, muito. Chegar no lugar, de repente, o cara que tá lá organizando o evento, levantar a camisa, uma cicatriz dele. Não era pra eu estar aqui, era pra eu estar morto, mas a música de vocês... Mas então a minha pergunta não fica mais difícil, porque agora vocês têm dois tiros. Você tem a música mais ouvida cristã do mundo e a segunda que também... Um fenômeno também. E agora, na hora de escrever isso, como que não pesa isso? Eu acho que... Na hora de compor, na hora de... Eu acho que o segredo tá em fluir, assim, porque nem... Não trazer esse peso, né? Nem deve trazer esse peso por quê? Mas não vem isso, tipo assim, cara, como que eu vou fazer outra... Se a gente vai pra qualquer lugar, se a gente tá aqui agora, a gente conversa sobre várias coisas, mas se uma pessoa for alcançada, valeu a pena. A gente leva muito pra isso, sim, uma pessoa... Mas eu vou te falar uma coisa, assim, dentro dessa sua pergunta, uma coisa a gente tem muito em comum e eu acho que é fruto de ter essas duas canções na nossa existência enquanto banda, no nosso repertório. O fruto é, hoje, a gente não consegue compor algo estritamente para um gênero, que é a particularidade dessas duas canções. Tá chorando por quê? Ninguém Explicar Deus é uma música que você pode soltar alto em qualquer rua, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Com certeza. Então, essa forma de pensar deixa a gente tranquilo, é a nossa única preocupação em relação a essas duas músicas. A gente fica assim, a gente precisa compor algo que seja nessa linguagem. Não é o mesmo ritmo, não é o mesmo som, é que comunique com todo mundo. Também. E, ao mesmo tempo, a gente está também preocupado. O Morada que não ele é, era assim, era reggae, era... Sim. Tanto que, quando a gente... Antes do ele é. Esse nosso... Novo trabalho. Esse nosso novo trabalho que a gente vai... Que, inclusive, a nossa primeira música saiu agora, dia 10. Pega o violão para a gente ouvir uma coisa aí. Saiu sexta-feira, dia 10. Esse trabalho, por exemplo, é falando de pluralidade. A gente fez tanta coisa plural, 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 que a gente queria fazer alguma coisa para a igreja. Animal. Animal. Seja congregacional. Então, é um momento congregacional. É um momento congregacional. Total. É um projeto em formato de célula. Animal. Simão. Animal. Nós promovemos com canções verticais. Por isso se chama Preto no Branco Vertical. O nome do projeto é vertical. Como as nossas escolas musicais são muito diferentes, até dentro da igreja era isso. Quem vai tocar? Porque eu sentia falta, sei lá, de Nívia Soares. E ele sentia de Prisma. Entende? Então, tem tudo isso. O corinho, tem o ouro. O chipeteinho. Vamos gravar um negocinho atual do Deus Conosco? Vamos mesmo? Eu topo de verdade. Só não canta agora. Não, eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Eu faço uma live às quintas-feiras. Estou vendendo meu peixe, eu sou assim mesmo. Às quintas-feiras eu faço uma live, que quinta-feira é dia do TBT. Então, chama live do TBT. Eu só canto músicas antigos. Vamos fazer uma releitura? A gente vai fazer releitura, porque eu amo fazer isso. Deus Conosco e Prisma. É, Loprisma, Tom Maior, o que você quiser fazer, a gente vai fazer. Fechou? Eu adorei. Está firmado aqui. Que isso, hein? Ao vivo! Ao vivo! Fitch ao vivo! Deixa eu contar algo sobre esse projeto. Foi um projeto relâmpago. Ele foi projetado e gravado em três dias. Alô, Guinness Boa? Três dias? Três dias! Todo o processo, todo. Vídeo, áudio, composições. Tudo em três dias. Caraca, velho. Mano, tem uma má notícia. Deram 15 minutos pra vocês. Tá. A gente vai fazer um só o mesmo dessa música. Ele tá perdoado. Mas a gente pede perdão também. A gente teve uns probleminhas. Aí tem uma estendida. Mas vocês estão amando em casa. Ah, com certeza. Pode ter uma parte dois? Tchau, 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 tchau.